Bom dia, Suzano! Confira as últimas novidades da cidade para você começar a sua semana bem informado. Famílias assinam contratos para 80 moradias do programa Minha Casa Minha Vida em Palmeiras. Os beneficiários são do Conjunto Residencial Nova América 2 e agora, com a conclusão deste processo, eles aguardam a entrega das chaves e a liberação para a mudança da Caixa Econômica Federal. A previsão da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação é de que isso ocorra ainda neste semestre. Em março, o SASP oferece centenas de vagas em capacitações profissionalizantes. A partir desta segunda-feira, os suzanenses poderão se matricular nos cursos de Libras, de Aprendiz de Organização ou no Workshop Treinamento para você alcançar qualquer objetivo. Os cursos são gratuitos. Mais informações pelo telefone 4743-1600. A Secretaria Municipal de Cultura oferece 30 vagas para o curso gratuito de Interpretação para Cinema. As aulas são semanais e começam a partir desta segunda-feira, das 7 às 10 da noite. Se interessou? Para participar, basta ter mais de 16 anos e morar em Suzano. Mais detalhes você tem pelo telefone 4747-4180. Música Música